Estamos de volta com o Mac Notícias, um programa que é a vitrine de tudo que acontece no Mackenzie. Nesse segundo bloco você vai conferir o lançamento de um livro, conhecer uma banda de rock diferente e muito mais. Confira! Cabelos compridos, rafes de guitarra e muito barulho. Mas não se engane, esses roqueiros têm algo mais para contar. As vezes até o pessoal que não é cristão, eles param para falar, mano, que coisa esquisita esse negócio aí. Falar de Jesus e ir tocando rock não combina. Mas daí depois que conhece, desmistifica a coisa. A ideia de trazer uma banda de rock cristã para tocar no Mackenzie é parte do projeto Impacto, coordenado pelas capelanias do colégio e da universidade, que pretendem levar aos estudantes manifestações culturais saudáveis sob a confessionalidade da instituição. Por exemplo, no nosso caso, tocamos rock'n'roll. E se o cara curte rock'n'roll, ele com certeza vai ouvir a música ao invés de, de repente, ouvir a minha pregação. Ao invés de, de repente, ouvir eu literalmente falando do amor de Deus. O cara, blá, 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 não quer saber disso não. Mas a música já é uma linguagem universal. O cara, literalmente, fala, pô, gostei do som, achei legal o solo. Oficina G3 é uma banda cristã que, há mais de 20 anos, empolga gerações de rock'n'rolls. O show foi bem legal. É sempre legal o show deles. Não é o primeiro que eu venho. Já vim aqui no Mackenzie, no primeiro ano da minha faculdade, eles tocaram. Então foi, assim, incrível. Foi muito legal. Eu vim porque eu já conheço, realmente, faz tempo e gosto deles, gosto do som. Acho um som bem bacana. Acho que eles falam com os jovens muito fácil, de um jeito muito fácil, que a gente entende muito bem. E fiquei sabendo por causa dos cartazes, por causa do anúncio no site. A hora que fiquei sabendo, já corri para garantir o ingresso. Acho que muita gente que não conhecia o som ficou conhecendo hoje. Hoje mesmo a gente teve alguns feedbacks aí. E, com certeza, eu acho que a mensagem, né, que a gente veio, se propôs a passar, foi passada. E a galera gostou, sim, ouviu, absorveu. Diferente que a gente já está mais velho, né, da última vez que a gente veio aqui. Mas, brincadeiras à parte, o que a oficina G3 faz, como o Mauro falou, ou num show, ou dentro do Mackenzie, não importa onde nós estivermos, a nossa proposta é sempre levar uma boa mensagem, a mensagem da cruz, a mensagem de um Jesus real para nós. Para nós não é algo alegórico, algo que nós falamos, mas não vivemos. Não, pelo contrário. Nós falamos daquilo que nós vivemos. Que joelhos eu, os meus dedos, Lógicos deixados de julhar, Se a saga do chão, A fé é que me faz tocar o impossível, Recentemente, o Mackenzie recebeu importantes visitas. Pensando em sua internacionalização, O Mackenzie recebeu a visita de uma equipe da Universidade Autônoma de Barcelona, Para fortalecer e expandir a parceria de pesquisa científica entre as duas instituições. A intenção dessa visita e dessas conversas É fortalecer os vínculos entre as duas universidades E pôr termos concretos a esta cooperação, Tanto em intercâmbio de estudantes, Como em intercâmbio de professores. E também é na criação de novos programas Para que os estudantes do Mackenzie e da UAB Possam ter contato com a outra universidade. O acordo de cooperação entre as universidades Visa o desenvolvimento do ensino e da pesquisa, Com a troca de experiências entre professores e alunos, Brasileiros e espanhóis. São várias ações que já vêm sendo empreendidas, E aqui nós temos uma cooperação já assinada, Um projeto de guarda-chuva, De onde pode partir várias iniciativas Para alcançar esse objetivo, Que é um objetivo estratégico Do Mackenzie e de qualquer universidade. A internacionalização hoje é algo que Quase que é obrigatório para uma universidade brasileira. O Mackenzie também recebeu representantes Da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, A Fiesp. Na ocasião, foi assinada uma parceria Entre as duas instituições, envolvendo pequenas e médias empresas. A intenção da Fiesp, eu posso dizer, é a seguinte, É fazer com que a universidade contribua Para a evolução das empresas brasileiras, No sentido de aproximá-las da ciência. Hoje, as empresas brasileiras, Elas estão muito no fazer e não no pensar. A ideia da parceria é montar uma estrutura Em que a universidade seja um núcleo do conhecimento, A fim de formar profissionais habilitados Para desenvolver a ciência, também dentro da indústria. Cada um dos atores envolvidos nesse processo Precisa estar bastante consciente do seu papel. A universidade cabe gerar o conhecimento. A universidade cabe se apropriar deste conhecimento Para atendimento dessa demanda. Entretanto, as demandas precisam ser colocadas. Então, por isso, é que esse momento, Essa reunião, essa interlocução direta Com demandadores é importante. O Mackenzie recebeu representantes do SWU, O Festival Starts With You, Que incentiva os jovens a adotarem práticas sustentáveis. O evento envolve diversas ações, Entre elas, uma gincana universitária Que mobiliza alunos em torno de projetos Que beneficiam a sociedade. No ano passado, a gente conscientizou o jovem. A gente quer, esse ano, tangibilizar essa conscientização, Tornando ela um engajamento, uma atitude. Então, a gente quer que as pessoas façam alguma coisa Para reter essa mensagem e praticar, Botar em prática na vida. O Mackenzie já se comprometeu a participar da iniciativa, Envolvendo alunos e professores. É um projeto mobilizador, Em que permite que a universidade Faça, desenvolva alguma ação Em prol da comunidade, diretamente. Já planejamos alguns projetos Que estaremos apresentando, Sobretudo na área da sustentabilidade ambiental. A editora Reflexão Lançou no Centro Histórico Mackenzie O livro Mochileiros da Fé De Ricardo Bittum, Professor da Escola Superior de Teologia do Mackenzie. No livro, o autor nos convida A analisar a complexidade De movimentos pentecostais Que surgiram no Brasil nas últimas décadas. O livro foi uma pesquisa que eu fiz Sobre o chamado Nomadismo Religioso Em São Paulo. Ou seja, Por qual a razão dos fiéis Trocarem de igrejas, de religião? Então, a pesquisa, o livro trata Sobre essa pesquisa Que eu realizei aqui em São Paulo. O livro é voltado para todos aqueles Que se interessam, não só por religião, Mas também pelas mudanças sociais Que ocorrem na cidade de São Paulo. Ou para aqueles que desejam saber um pouco mais Sobre os Mochileiros da Fé. São todos aqueles nômades. Ou seja, eles não têm parada. Eles não são mais ligados pela tradição. Eles não estão mais a uma religião Pela tradição Ou por razões familiares. Eles estão se movimentando Em busca da melhor religião. É como se fosse um fiel consumidor Que vai atrás da melhor religião Sempre dando uma olhada Sempre avaliando O custo-benefício Que aquela religião vai trazer para ele. Chegamos ao fim De mais uma edição do Maki Notícias Mês que vem voltamos Com mais novidades do Mackenzie. Até lá! Maki Notícias Aparência é um tema importante Quando você entra na faculdade? Conhecer novas pessoas A famosa primeira impressão A entrada no mercado de trabalho Dizer quem você é Pelo que você parece Afinal, o que você faz Para se sentir bem? É o que a gente vai descobrir Da comunidade Mackenzie Eu acho que a aparência É o cartão de visita Tem que aparentar Ser uma boa pessoa Chegar todo maloqueiro Ninguém vai se interessar A primeira impressão É que fica Porque se a pessoa for muito feia Ninguém se aproxima dela Eu não me interesso muito De cuidar de aparência Eu estudo imagem Eu trabalho Com essas questões Principalmente isso Relacionado ao universo Do carnaval Eu tenho estudado um pouco isso E é claro Que eu sempre comento Com alguns alunos Se você pesquisa imagem É porque Isso tem a ver com você De algum jeito Então é uma preocupação minha É tudo tão corrido Eu quero dar cedo Vim correndo faculdade Às vezes meu pai Minha mãe que reclam Porque às vezes Eu estou relaxada Dentro de casa Mas Não tenho o costume De cuidar muito Então eu deixo como está Meio cansativo Ficar Parar para pensar em aparência Eu não ligo muito não Mas acho mais fundamental No trabalho Ser bem arrumado A visualidade É uma coisa importante Não é que ela seja Predominante Não é que ela domine As questões Mas a imagem está presente Em tudo quanto é lugar E para quem trabalha Com comunicação A imagem é fundamental Não adianta Ah, eu gosto de me arrumar Por uma roupa bonita É, me visto bem Me arrumo Cuido meu cabelo Faço hidratação Estilo esportista Eu costumo lavar o cabelo Com certa frequência Faço maquiagem Eu passo hidratante Maquiagem Cabeleireiro Ah, coisa que mulher faz Toda mulher faz Ah, tomo banho Faço a barba Às vezes faço exercício físico Eu faço academia Eu tento me cuidar Ao máximo possível Para você me sentir bonita É claro que existem Questões éticas aí Que a gente precisa Perceber que tem um certo E tem um errado Existem paradigmas Que a gente não pode quebrar Mas quando a gente está falando De imagem E imagem pessoal Essa imagem no mundo No mundo do trabalho É difícil dizer o certo É difícil dizer o certo ou errado Prestar atenção em você Tentar se escutar um pouco Tentar escutar o outro Eu acho que dá Para a gente entender Esse espírito do tempo Que é super imagético Bastante visual E até brincar um pouco com isso Acho que eu estou bem comigo Tentar ser mais eu possível A gente gosta de ser assim É bom às vezes se sentir E falar Nossa, que está bonita Necessidade de se relacionar Se afirmar Ou simples vaidade A aparência faz com que a gente Se comunique melhor E abre portas No mundo pessoal e profissional Por isso se cuide Preste atenção na sua aparência Mas não exagere, tá bom? Até mais Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri